Olá pessoal, meu nome é Thaís, sou professora de matemática do cursinho da Poli e estou aqui para dar as dicas da FUVEST primeira fase 2014. Primeiro, gostaria de ressaltar a maneira de você fazer a revisão para essa reta final. Acho que o mais interessante é que você pegue provas anteriores e vai resolvendo, destacando o conteúdo que existe dentro de cada questão. É interessante que você observe que em uma questão você vai encontrar mais de um conteúdo. Então você pode ter lá uma questão de trigonometria, mas que também está correlacionada com funções e de repente no final ele pede a área de um determinado triângulo, ou seja, geometria básica, no caso a área, um seno com seno, uma tangente e de repente ainda uma equaçãozinha, uma função trigonométrica. É interessante você fazer essa análise das provas anteriores para você se precaver para aquilo que virá. É interessante também você não só resolver a prova do ano passado, mas sim dar uma variadinha para você ver de que maneira, qual a recorrência dos assuntos, qual é a maneira que a FUVEST costuma distribuir os seus conteúdos ao longo da prova. De qualquer maneira, a gente não tem como prever aquilo que vai cair, no entanto as estatísticas não mentem. Existem alguns conteúdos que realmente são de maior incidência. Então essa seria a minha segunda dica, observar os conteúdos de maior incidência. E são eles. E aproveite para fazer uma boa revisão nesses assuntos. Pensando na álgebra, primeiro, logaritmos. Sempre tem uma questão envolvendo logaritmos, seja equação ou inequação logarítmica. Também você vai ter a questão clássica de função. Ainda pensando na álgebra, nunca pode faltar análise combinatória. Nem sempre eles exigem a fórmula, mas eles podem pensar no princípio fundamental da contagem, onde você consegue, na raça, fazer um determinado exercício. Pensando um pouquinho na geometria agora, trigonometria. A trigonometria no triângulo retângulo e num triângulo qualquer, o que estende para teorema dos senos e teorema dos cossenos, também é um assunto bem cobrado, bem interessante. Semelhança de triângulos, ok? E equações trigonométricas. Esses são os principais tópicos, né? Não esquecendo de outras coisas importantes, como, por exemplo, progressões, aritmética geométrica, que pode vir, sim, como eu já disse, correlacionado com algum outro conteúdo. Demais, pessoal! Boa sorte para vocês, boa prova, bons estudos. Estamos chegando. Estamos juntos com vocês. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho